Olha só o camarim do Stage Music Park. Olha que chique. Aqui em Floripa. Ai, que bonitinho. Tem fotinho na parede. Tem fotinho em florzinha. Tem comidinha. Com meu nome, gente. Ah, que fofura. Obrigada, pessoal. Espero que vocês curtam o show hoje à noite. Tô muito animada. Começa o dinheiro para mim. Luto por Patrícia vai se vestir de festa, Malandro. Numa grande reunião, amigos, todo mundo embalado pela paixão pela música, que é a paixão de todo mundo. Pat Fast vai rolar na quarta que vem.